Na desesperação já repousava, de Luiz Vaz de Camões. Na desesperação já repousava, o peito longamente magoado, e com seu dano eterno consertado, já não temia, já não desejava. Quando uma sombra vã me assegurava que algum bem me podia estar guardado, em tão fermosa imagem que o treslado na alma ficou, que nela se enlevava. Que crédito que dá tão facilmente o coração àquilo que deseja, quando lhe esquece o fero seu destino. Ó, deixe-me enganar que eu sou contente, que posto que maior meu dano seja, fica minha glória já do que imagino. Obrigado.